Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Alienware Vault Battle Simulator. E hoje, unidades do jogo vão correr, vão fugir dos personagens de Rainbow Friends. Os personagens de Rainbow Friends estão escondidos dentro dessas caixotas. E mano, eu quero ver quem vai conseguir correr e chegar lá no totem final, destruir o totem e vencer o desafio. Primeiros desafiantes é o nosso amigão, o Gorilão de Arpão, sozinho. Tá sozinho, o que vem? Olha o Orange, olha o comando, que doidão. O Orange chegou, danos mortal e jogou o Gorilão de Arpão pra água. Galera, bora deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque tá vindo o Elefantão Desengossadão. Tudo torto, todo roliço, pronto para ser atacado pelo Orange. Mano, olha o Orange que caiu de besta. Ah, o Elefante vai cair também. Elefante direto pros Mossasauros Aquáticos. Não tem, né? Podia ter uns Mossasauros Aquáticos Maneirões ali pra comer tudo que cai. Gigante da Colina. Será que só vai ter personagens normais? Eu gosto de personagens modificados, né? Olha o Green! Então, o primeiro é o Orange, o segundo é o Green, o terceiro é o Yellow. Olha isso, cara. O Yellow pegou com o seu bicão, pegou no braço do Gigante da Colina e eliminou ele. o Green. Denetius, Criolofossauro e Velociraptor. O Orange saiu. Caraca, velho, o Denetius é muito rápido. Olha aí a chance de vencer. Passou pelo Yellow e o próximo é o Red. Cara, o Red é muito rápido, mano. E o azul? Olha o azul babão, conhecido como Blue. Caraca, o Denetius vai conseguir. Destrói o Totem, mano! Não! O Red chegou, deu um chutão e eliminou o Denetius. Se for muito difícil destruir o Totem, ninguém vai vencer, cara. Os Verbal Friends estão muito fortes. Tá, agora são mais unidades, né? E o Orange? Cara, o Orange é tão doidão que ele se mata tentando eliminar os outros. O Green? O Green tem um super braço gigantesco, né? Mas é meio lentão. O Yellow, que eu não sei se é um pato, se é um frango ou se é um passarinho. Galera, comentem aqui embaixo nos comentários. O Yellow, o monstro amarelo, ele é um pato, um pintinho ou um passarinho? Eu não sei, mano. Comentem aqui embaixo. E eu quero ver se o Red é um doutor, né? E o Blue é o Rei Azul. O nosso personagem principal. Só que ele é meio leitão, né? Olha! Caraca, o Red deu um super chute? Nossa! Caraca, o Azul Babão tem um chutão também, hein? Não conseguiram vencer. Triceratops e Dinodino, com um nome bem diferentão, tem as super unhas gigantescas. Caraca, ele não ativou o primeiro monstro, o Orange? Nossa, ele vai conseguir, mano. Caraca, ele tá mitando demais. Ele vai chegar e ele vai ser o campeão. Se ninguém destruir, porque ele vai conseguir dar uns par de soco. Um, dois, vai destruir. Três, quatro, cinco. Não destruiu. Caraca, tá difícil de ser o totem. Direto pro mar perigoso dos Moçassauros. Búfalo asiático, búfalo africano. E o nosso Javal... Olha a velocidade do Javali! Corre, Javali, seu doidão! Caraca, olha a velocidade dele, mano! Javali, seu doidão! Olha que rápido! Caraca, o Javali é uma das unidades mais rápidas do jogo. Vai chegar no totem, mas ele é muito fraco. Esse é o problema, cara. O Javali é muito fraco e com um chute, o Red eliminou ele. Até agora, nenhuma unidade conseguiu destruir o totem. Eu tô achando que vai ser impossível, mano. Carcharalodotosaurus, Alossauro, Carnotauro, vamos lá, amigões! É muito difícil. Ó, o Yellow tem um baita de uns dentões, né? Nossa! Red chegou. Nossa, todo mundo falinado! Foram tons eliminados, mano! Só sobrou o Carnotauro... Ah, tem o Blue! Sobrou o Carnotauro e o Blue. Carnotauro com seus bracinhos minúsculos. E o Blue com seus super... Caraca, mano. Eliminados. Um milhão de esqueletos. Se tem uma hora que a chance das unidades vencer é boa, é agora, mano. Olha o tanto de esqueleto. Três na frente, três doidões só pra testar os caras, né? Cara, perfeito seria se todos os Rainbow Friends caíssem no mar. Caraca, o Red chega na voadora. Olha, ele é muito rápido. Será que os outros estão vivos? Estão vivos. Estão presos nos descombros, mano. Nossa! Ó, eles não conseguiram dar um soco no totem. Ó! Dá até dó dos esqueletos, mano. Uma reladinha dos Rainbow Friends e eles são eliminados na hora. Cara, ninguém vai vencer de novo. Caraca, mano. Beleza, pra finalizar esse primeiro desafio, temos esses três amigões. Lobisomem, Minotauro e Gorgon. Mano, olha a velocidade desse Lobisomem. Mas já tô até decepcionado, cara. Ninguém vai vencer esse desafio. Eu acho que ele não vai vencer, cara. Não tem como. Se os caras bãozão não venceu, como que esse noob aí vai vencer? Olha lá, já se lascou. O Yellow já mordeu. Olha, tá se arrastando o baú. O menino é... O menino é forte, mano. Nossa, levou um chutão. Foi parar nos pés do Minotauro. Agora temos Minotauro contra Yellow, Red e Blue. Levou um chutão. Falou que o Yellow salvou ele. Pegou com o bico. Olha que legal. Galera, ninguém venceu o desafio. Bora pro próximo. Segundo desafio. O desafio das unidades coloridas e modificadas que precisam passar por um campo de lava. E olha isso, cara. Olha, trituradores, perfuradores, giratórios duplos. Inventei agora o nome. Olha que legal. Cara, unidades Shinies muito boas. E quem destruir o Totem de Rhinoceronte vence o desafio. Gorilas, Black. Nossa, mano. Essas unidades ficam muito legais, né? Ó, uma coisa que eu percebi é que tem unidades que pegam fogo por mais tempo e outras que pegam fogo e acabam fogo rapidão, né? E cada Black tem o olho de cada cor, hein? Ó, rosa, azul. Que legal, mano. Nossa, ele vai chegar na cabeça Totem de Rhinoceronte. Ganhou! Ó, louco, mano. Vitória do Black de olhos rosa. Ou roxos, né? Nossa, olha esse esqueleto, mano. Esqueletos doidos. Olha que coloridos. Parece que são feitos de macia, de modelar, de finis, sei lá. Mas todo mundo sabe que os esqueletos são uma das unidades mais fracas do jogo, cara. Todos viraram pó. Mas é muito legal, muito legal mesmo. Deixa o like, galera. Pode tentar bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com esses reacts. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara. Se inscreve e clica no sininho de todas as notificações pra receber todos os vídeos do Abute. Mano, almas penadas brancas. Olha, venceu. Vai vencer, mano. A diferença é que esse Totem é muito mais fácil de destruir do que o Totem lá do RoboFriends. Gorou Super-Homem, gorou Hulk e gorou The Flash. E tá pegando fogo na bunda, amigão? Olha, ele pega fogo bastante tempo. E Hulk foi. Super-Homem vai cair, sobrou só o The Flash. Eles são muito grandes, né, cara? Eliminados. Mano, e vocês perceberam que... Olha, T-Rex. Que o jogo tá cheio de mapas novos. Agora temos o mapa da água, o mapa da lava, o mapa da neve, o mapa da escuridão. Tem um monte de atualização nova de mapas, mano. Tem o céu diferente, o chão diferente. Tá muito legal mesmo as atualizações do Animar Vault Battle Simulator. Aí, esses que eu quero ver. Golem de Lava. Eles eram pra ser a prova de fogo, prova de lava, né? Mas não são, mano. Eles pegam fogo, é muito estranho. Um podia vencer, né, cara? É a honra dos gigantes de lava, né? Os Golems de Lava. O branco vai vencer. Boa demais, Golem Branco. Você mitou e representou os Golems. Ih, tá fraquinha, mano. Ô, louco. Vitória. E pra finalizar esse segundo desafio, temos gorilas com olhos esbugalhados, cara. Olha isso. Cara, mas fica legal esses olhinhos, hein, mano? Mas todos vão ser eliminados. Ou será que um chega? Restou um. Só tem mais um sortudo. Levou. Conseguiu. Galera, com essa vitória, bora pro último desafio. E o mais loucão de todos. Tá na cabeça do Rino Rino. Que lerdo. Vitória. Chegamos no último desafio. Que temos o Reddy do Rainbow Friends. Mano, o Reddy é muito legal, sabe? Ele tem um super zolhão. E temos um triturador giratório gigantesco. Então, esse vai ser um desafio de uma armadilha só. Praticamente impossível. Que as unidades vão ser chutadas pelo Reddy, cara. E vai proporcionar explosões muito maneironas. Então, galera, bora deixar 2 mil likes, hein? Eu sei que você não consegue deixar 2 mil likes. Mas se cada um deixar um like, chega a 2 mil, beleza? Pra ajudar o canal do Abut. E se você não é inscrito e quer receber um monte de vídeo maneirão, se inscreva no canal. Robin levou e se explodiu. Mano, pra vencer esse desafio, só se o Reddy errar o chute e o Reddy ser triturado. Só assim. Mas não tem como o Reddy errar o chute, mano. O Reddy é mito demais. Vamos aproveitar e comentar a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Super triturador. Super triturador é a nossa palavra secreta. Freddy, do Five Nights at Freddy. Triturado. Luigi. Galera, esse desafio vai ser sempre a mesma coisa. O massa é as explosões maneironas. Mano, é muito legal, né? O Reddy, ele é lutador de Karatê, né? Ele chega dando um super chutão de Karatê maneirão. Olha lá, essa unidade eu gosto demais. Bunzubone. Uma das primeiras unidades modificadas feitas. Herbivro gordão. Quase que vai travar a máquina de tão gordão. Mas não tem como, né? A máquina é muito forte. Mario Gordão fazia tempo que não aparecia o Mario Gordão. Carnotauro, bestão. Travou a máquina. Quase. A Zubabão, o blusão. Podia fazer Reddy modificado contra Reddy modificado do jogo, né? Porque esse modificado aí é mod. Esse Reddy é feito com mods. E os outros são feitos com as coisas do jogo. Olha a beterrabona. Que bicho que é esse, mano? Que loucura. Galera, configure. Nós vamos finalizando o vídeo. Muito mais. Muito obrigado por assistirem. Olha o Orange, mano. Que legal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau. 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 E tchau.